Oi meus amores, tudo bem? Estou de volta para mais um vídeo aqui no nosso canal. Você já é inscrito aqui no nosso canal? Já deixou seu like? Já ativou o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos? Ainda não? Então corre lá, se inscreva no canal, deixa seu like, aquele like esperto, aquele like maroto. O seu like ajuda demais na divulgação do vídeo. Compartilha o vídeo com os amigos, deixa aqui nos comentários tudo o que vocês quiserem, sugestões, críticas, elogios. Eu leio tudo. Aproveita essa pegada, já me segue lá no Instagram, arroba mamachurze, e se quiser, segue meu brechó também, arroba mamachopebrechó. Lembrando do nosso combinado que a gente fez no nosso vídeo do Projeto Magras. Agora eu só sei falar assim, gente. Se você não sabe do que eu estou falando, eu vou deixar o card do vídeo aqui em cima, para você poder ir lá e entender qual é o nosso combinado. Embora eu vou falar aqui, mas assiste o vídeo para você entender do que se trata. Você que quiser participar junto com a gente do Projeto, posta suas fotos, pode ser do prato de comida, pode ser de uma roupa que não cabia e agora cabe. Pode ser de você linda e maravilhosa abafando por aí, pode ser de você na academia, você fazendo caminhada, dando de bicicleta, enfim. Faça sua foto do seu projeto, de como está sendo o seu projeto, me marca, arroba mamachurze, que eu vou ver. E vou escolher as melhores fotos do projeto para a gente trazer para o próximo vídeo. E aí eu vou colocar aqui, vou divulgar o canal de vocês, vou divulgar vocês para a gente fazer uma enorme rede de apoio, uma amiga ajudando a outra, para todo mundo chegar no objetivo e alcançar aquele peso ideal tão sonhado. Gente, o vídeo de hoje é um vídeo muito especial, eu sei que eu falo isso em todo vídeo, é porque todo vídeo meu é muito especial para mim, eu faço todos com muito carinho. Mas esse tem um saborzinho especial, sabe por quê? Eu ficava lá, quando eu assistia no YouTube, eu não gravava nada, ou bem no início do meu canal, eu ficava vendo, não que meu canal exista há muito tempo, mas enfim. Eu ficava vendo as meninas, né, Evelyn Regli, Mari Maria, Bianca Andrade, que fazia, tinha um canal Boca Rosa, e ficava vendo elas fazendo videozinhos de recebidos, gente. Eu achava o máximo, eu achava o máximo, ficava pensando, ai gente, quem me deram receber caixas e caixas de recebidos. E aí o meu dia chegou, gente! É o meu primeiro vídeo de recebidos, hein! Eu estou muito feliz de poder gravar esse vídeo para vocês, eu estava muito ansiosa, eu estava esperando chegar uma caixa que eu sabia que ia chegar para poder somar já aqui com as outras coisas que eu recebi. E ela está aqui, ó. Hoje é o meu primeiro recebido, gente, que emoção, que alegria! E aí eu vou abrir aqui junto com vocês, e vou mostrar, na verdade, ele não foi o meu primeiro recebido, eu acho que foi o primeiro que veio pelo correio. Mas eu já tinha recebido algumas outras coisas, inclusive uma eu já até mostrei para vocês. Mas a gente vai mostrar de novo, tá bom? Bom, gente, vou deixar a caixa por último, tá? O meu primeiro recebido, eu já mostrei aqui no vídeo para vocês, foi a minha bolsa que eu ganhei do Madame Constanza, quando eu gravei lá no brechó do Madame Constanza. Olha que bolsa maravilhosa! Arrasa essa bolsa! É a minha cara, né? Bem peruinha, bem discreta, bem eu. Foi o meu primeiro recebido, e eu amei muito essa bolsa, gente, muito, 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 muito. Eu uso bastante, tá? O meu segundo recebido, lembra lá daquele vídeo que eu fiz lá do Mega Bazar de Inverno? E lá eu conheci uma empresa chamada Farinon, eu mostrei ela no vídeo, e eu tenho uma ligação muito forte com o cheiro, eu acho que eu sou muito olfativa, porque o cheiro das coisas me fazem lembrar épocas, me fazem lembrar pessoas, de uma maneira muito forte, muito intensa. Então eu adoro perfume, eu sempre falei isso para vocês, eu sou apaixonada por perfume, eu sou apaixonada por cheiro, então eu gosto de perfume para a minha casa, para o meu cachorro, para a minha cama, para a minha roupa, eu sou muito, muito, muito olfativa mesmo. E eu amei o trabalho deles, não é porque eles me deram um presente não, gente, eu amei muito o trabalho deles, inclusive eu tenho um projetinho de gravar lá com eles, para mostrar, porque eles têm um projeto incrível, o trabalho deles é incrível, e aí eu ganhei um aromatizador de ambiente, olha só que maravilha, na verdade não é de ambiente não, é aromatizador de tecido, que eu estou mandando para os meus clientes do Brechó, eu coloco em todas as roupas, inclusive vou colocar aqui na minha cama, porque a minha cama é tecido. Esse daqui é de camomila com maracujá, eles têm de lavanda, eles têm vários, vários aromas, se eu realmente gravar lá, vocês vão conhecer, tá bom? E foi meu segundo recebido, meu aromatizador de ambiente, eu uso para caramba, de ambiente não, gente, de tecido, é água perfumada para tecido, tá? Eu ponho nas roupas do Brechó, eu borrifo nas caixinhas que eu mando para os clientes, eu ponho na minha casa, eu ponho na minha, porque assim, eu uso para tudo, gente, eu ponho no lençol, eu adoro fazer a cama e pá, 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 borrifar no lençol, e fica uma, ó, está um cheiro maravilhoso no meu quarto, gente. Bom, gente, o meu terceiro recebido, na verdade, foi um presente de uma amiga, mas como tem a ver com o canal, eu resolvi trazer aqui no presente de recebidos, tá? A minha amiga Dani, uma amiga extremamente querida, eu sempre falo dela aqui nos vídeos, porque ela sempre torceu muito por mim, gente, de verdade, ela sempre esteve do meu lado, e é uma pessoa que eu sei que torce mesmo, não que as outras eu acho que não torce, todo mundo, a Mel, a Thaís, aquelas que eu sempre falo, a Clô, eu sei que elas torcem realmente, mas a Dani, ela, cara, ela é espetacular, gente, espetacular, ela entra em todas as lives, ela fica em todas as lives, ela comenta, ela me dá sugestão, ela me dá ideia, ela já até me emprestou a filha dela para gravar comigo, gente. E aí, quando o meu vídeo, o meu canal foi monetizado, ela comprou um presente para mim, ela me deu esses dias, e eu fiquei até um pouco emocionada, gente, porque é carinho, sabe? Não é o presente, é o carinho de pensar, podia, não precisava ser isso, podia ser um presente muito mais simples, um chocolatinho, um... Sei lá, enfim, é bom não ser um chocolatinho, porque senão estraga meu projeto, uma graça! Mas eu ganhei um vinho maravilhoso, ela sabe que eu amo esse vinho, aliás, ela que me apresentou a ele, e ela me deu os presentes, gente, então esse aqui é meu terceiro recebido, que foi a bolsa, o perfume e meu vinhozinho. Obrigada, Dani, eu amei, 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 estou guardando para tomar num momento muito especial, porque ele é um vinho especial, meu vinho de monetização, gente. Bom, e agora, a nossa caixinha que eu ganhei da Maria Emília. Na verdade, a Maria Emília, eu não conheci ela aqui no YouTube, eu conheci ela através de um jogo chamado Covid Fashion, e aí eu conheci, a gente acabou se conhecendo mais, um pouquinho mais no Facebook, e ela é maquiadora também, e aí ela viu meus vídeos, e ela disse que ela tinha umas maquiagens que ela não estava usando, aí ia acabar vencendo se ela quis me dar. E chegou hoje, eu estou muito, 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 muito feliz, gente, ai, ai! Então vamos ver o que ela me mandou, vamos ver, vamos ver, vou abrir aqui a caixa para vocês, peraí, 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 muita, muita calma nessa hora. Eu confesso que eu já tirei o lacre, tá? Para facilitar aqui para gravar. Opa, 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 eu queria fazer um suspense, mas meu suspense já foi para o belé. Eu estou chocada, olha essa palheta. Gente, que palheta mais maravilhosa, Urban Decay, gente, olha só que linda, olha aqui o detalhe, gente, é muito maravilhosa. Vamos ver como ela é por dentro, né? Gente, olha esse dourado. Ó! Olha, tem verde, eu fico atrás de verde. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha isso, gente. Não é maravilhosa? Gente, eu estou apaixonada. Olha o pincel, que lindo. Até o pincel é bonito. Gente, é muito lindo. Eu já quero usar, gente. Já quero fazer vídeo usando a minha palheta nova. Cara, muito, muito, muito 10. Muito maravilhosa. Tem uma outra palheta aqui que pulou, praticamente pulou. Não sei como abre. Ah, é aqui, ó. Olha, é um estojo todo de couro, gente, estão vendo? É um corinho. Ah, dá se forrar. Olha que linda, gente. Opa! Linda, linda, linda. Uns tonzinhos... É uns tons meio rosado, meio arrocheado. Gente, muito lindo. Também vem com um pincelzinho. Ai, gente, maravilhoso. Vem um lápis também. Deixa eu ver. É um lápis meio bronze. Ó, não sei se vocês conseguem ver a cor do lápis aqui. Também dá se forrar. Gente, maravilhoso. Tô apaixonada. Eu quero fazer. Vai ter vídeo das duas palhetas, gente. Aguanta. Mas o que que veio? Veio um Magic Prime da Atelier Paris. Dizem que essa marca é muito boa. Ó. Dizem que eu nunca usei. Vou testar. Aí veio também um lápis da quem disse Berenice. Maravilhoso. Mais o que? Mais o que? Mais o que? Ai, gente, olha esse pigmento. Parece um asa de borboleta, ó. Vem um pigmentozinho da Anaconda. Eu tenho um pigmento dessa marca. Mas, nossa, que lindo. Cara, não sei se vocês vão conseguir ver aqui na minha mão. Mas é um asa de borboleta. Gente, que coisa mais maravilhosa. Vocês conseguem ver o brilho? Peraí, deixa eu fechar. Pra não ter acidente. É um pigmento, gente. Vocês estão vendo o brilho disso? Gente, eu quero muito fazer vídeo. Cara, vai ter uns vídeos de maquiagem aí, gente. Olha só que brilho maravilhoso. Ai, gente, amei, amei, cara. Olha isso aqui. É um pigmento, gente. Neon, rosa e um amarelo. Eu já quase não gosto de um flúor, né? Gente, é muito lindo. Muito lindo, muito lindo. Eu tô apaixonada. Nossa, tá lacrado. Porque esses aqui ela testou já. Ela já usou. Esses aqui não. Gente, tô boba, tô boba, tô boba. Maria Emília, muito obrigada. Muito obrigada. Isso aqui eu acho que é um delineador. Aquacolo. Ou é uma pasta, eu acho, ó. Ela tá precisando um pouquinho de diluidor de maquiagem. Mas eu tenho. Gente, da Caterine Hill também, aqueles pigmentos coloridos também. Cara, Maria Emília, muito obrigada, gente. Muito obrigada. Muito obrigada. Cara, eu amei muito. Agora aqui só tem papel. Gente, sensacional. Deixa eu ver se... É só papel mesmo. É só papel. Gente, eu vou testar tudo depois. Eu vou fazer um vídeo testando. Mas, gente, olha isso. Gente, meus presentes. Sem brincadeira, cara. É tudo a cara da riqueza, né? Aqui você borrifa um perfuminho. Uma bolsa de parar o trânsito. Olha só que lindo. Apaixonada, apaixonada pelos meus recebidos. Que esse vídeo seja o primeiro de muitos outros. Eu que ficava lá assistindo, sonhando. Nunca pensei que chegaria meu dia. E eu ganhei tanta coisa linda. Tanta coisa incrível. Obrigada. Obrigada, Maria Emília. Obrigada, Afarinon. Obrigada, Dani. Obrigada, Meire, do Brechon Madame Constanza. Muito obrigada, viu? De todo o meu coração, tá? O que eu puder fazer por vocês. Podem sempre contar comigo. Gente, obrigada. Obrigada a todos os meus inscritos. Obrigada a todo mundo que assiste meus vídeos. Eu faço meu trabalho aqui com muito empenho. Com muito carinho pra vocês. Eu não tenho nem como agradecer. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu não sei nem qual é o tempo que ele levou. Porque aqui não tá marcando. Porque eu tô fazendo num outro programa de gravação. Mas, obrigada, obrigada. Gente, eu só posso falar obrigada. Não tem mais o que falar. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal. Deixem um like. Não esqueçam do like. Deixem aqui nos comentários o que vocês querem que eu faça. O que vocês querem que eu use primeiro. Qual paleta vocês querem que eu use primeiro. Que maquiagem vocês querem que eu faça. E é isso, gente. Assiste o vídeo do Projeto Magras. E participa. Manda foto lá pelo Instagram. Pra eu poder colocar aqui pra vocês. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. E lembre-se sempre. Eu amo vocês. Tchau! Tchau!